Mais uma temporada tá chegando ao final e com isso muitas pessoas ficam se perguntando o que a Ubisoft pode estar preparando para o futuro. E por isso hoje eu vou te mostrar algumas novidades já confirmadas e especuladas para a segunda temporada que chega dia 30 de maio. Operador novo, balanceamentos, com reworks grandiosos, mecânicas importantes e atualizações que você precisa saber. Esse vídeo talvez consiga te fazer hype up a próxima temporada, então vem comigo que vai valer bastante a pena. E tivemos oficialmente a confirmação de que a Operação Dread Factor é a nova temporada do Rainbow Six Siege. Ela será revelada dia 14 de maio off Major. Como eu já tinha antecipado, a Ubisoft vai fazer a revelação da temporada fora do período do Major por conta de conflito de datas, muito provavelmente. E o lançamento da temporada deve acontecer dia 30 de maio em todas as plataformas. A arte inclusive já até antecipa que é terror mesmo a parada, viu? Parece até capa de filme de terror, tá ligado? O buraco maldito! Mas enfim, falando de temporada nova, vamos começar pelo principal. No caso, o novo Operador Sueco. A gente já viu na última HQ liberada que o nosso novo Operador Sueco é um cara que vai ser bem importante para a lore do game. Justamente por já conhecer e saber teoricamente como derrotar o Demos, aparentemente. Se você quiser mais informações a respeito dessa HQ, clica nesse cardzinho aí acima para assistir o vídeo depois. Mas ele parece ser um operador visualmente falando bem parecido com o Cypher, do Valorant. Um operador talvez alto e magro, e eu aposto que com um visual mais sombrio. Isso por conta de alguns pontos, como por exemplo, o nome da operação é Operation Dread Factor, ou Operação Fator de Pavor em português. Já começa por aí. Então, pelo momento da história do game, da Rainbow está sendo caçada, literalmente, pelo Demos. E pelo nome dessa operação, pra mim, pelo menos faz sentido esse Operador Sueco ter um visual mais sombrio, parecido com algo tipo a Nuki. Em relação a gadget primário agora, eu tinha comentado aqui no canal que poderia ser mais um Operador de Intel, baseado nessa última HQ, né? Onde foi esse Operador o responsável em plantar as pistas e atrair a Rainbow. E por ele, já conhecer o Demos e saber dos planos dele, fazia sentido pra mim ele ser um Operador de Intel. Porém, como a gente já recebeu a Solis em dezembro e a Brava em março, logo em sequência, que são duas agentes de Intel, não fazia muito sentido pra mim. Mas agora existe a especulação de que o nome desse novo Operador Sueco seja Fenrir. E pasmem, Fenrir na mitologia nórdica, pelo menos, né? Ele é filho de Loki e também é o responsável em matar o Odin. Sabe aquele lobo lá, boladão de lindo? Então, é dele que a gente tá falando. E a principal teoria em torno dessa especulação é que a Ubisoft possa estar preparando finalmente um Operador com unidade K9, que pra quem não sabe, são cachorros treinados para o combate especializado, né? No passado, o atual diretor criativo já tinha dito que ele era contra a ideia de colocar animais dentro do jogo, mas cai entre nós que um bichinho robô seria bem de boa de aceitar, né? E também isso se encaixa na temática de operadores únicos, entre aspas, que foram prometidos pra esse ano 8 de conteúdo. Digo qualquer forma, isso é apenas uma teoria baseada num nome que pode muito bem ser provisório, o gadget da Brava só foi descoberto 4 dias antes da revelação oficial, então o gadget principal desse novo Operador não deve aparecer nem tão cedo. Falando de armamento, particularmente eu gostaria de ver ao menos uma arma nova nas mãos desse sueco, mas se a Ubisoft reutilizasse alguma arma boa já seria interessante. Baseado que esse Operador deva ser um defensor, não podemos esperar uma R4C, por exemplo, nas mãos dele. Mas quem sabe algum rifle pra causar impacto, hein? Outro ponto que merece a nossa atenção são os balanceamentos. A gente já sabe ao menos de duas novidades grandes vindo por aí que estão confirmadas. No caso, o novo gadget secundário e mudanças para o Green. Na semana retrasada foi atualizado o Roadmap do ano 8, onde a Ubisoft decidiu adiar o retrabalho da Frost e, no lugar, adiantar o novo gadget secundário defensor, chamado de Bloqueador de Intel, que serve mais pra esse papel de bloquear a visão dos drones atacantes. Parece um gadget bem promissor e já chega agora em maio também. Agora em relação ao Green, finalmente foi confirmado que mudanças para torná-lo impactante estão a caminho. E essas mudanças serão separadas em duas etapas. Uma agora na Season 2 em maio e a segunda parte lá em dezembro na quarta temporada. Agora nessa nova Season a gente deve receber apenas alguns ajustes pontuais e daí em dezembro um rework mais técnico e completo. Baseado que a própria Ubisoft comentou querer testar alguns buffs no Green antes de retrabalhá-lo por completo, né? Lembrando que a gente sabe apenas desses dois pontos aqui, por enquanto, que já são oficiais, mas outras surpresas estão chegando também em prol do balanceamento do jogo e a gente vai descobrir dia 14 o que a Ubisoft está preparando. Um outro ponto muito importante é o mapa. Como não tivemos um mapa novo ou retrabalhado na Command & Force, acaba que a gente fica mais na sede de algo novo agora. E dessa vez temos Consulado Retrabalhado. E desculpa, quem não tá hypado por isso daqui é maluco, tá? Consulado Retrabalhado finalmente após anos de espera, desde 2021 a galera tá pedindo por isso, finalmente ele tá chegando e de acordo com os devs o mapa tá todo refeito de cara nova, o que sinceramente me anima bastante e até gera aquela formiguinha de esperança de um dia esse mapa voltar para o competitivo, visto que existe até a especulação de que Nighthaven Labs entre agora no competitivo no lugar de mansão, olha só. Só um rumor por enquanto, mas enfim. A gente já sabe de algumas mudanças que os devs prepararam para Consulado, como a redução de algumas janelas do lado exterior, e até esses muros maiores para proteger os atacantes dos famosos e irritantes Spawn Picking. Além do mais, a escada redonda está toda diferenciada, o último andar com texturas em uma planta inédita, e até a garagem agora está sempre aberta como acontece em banco, por exemplo. E isso é só a ponta do iceberg. Os devs estão prometendo um rework gigantesco, nível que aconteceu em chalé, e eu mal posso esperar para conhecer melhor isso daqui. Em termos de mecânica, essa temporada vai ser extremamente importante, como as segundas temporadas costumam ser, inclusive, né? Para começar, teremos a adição dos modos arcades por definitivo, trazendo os antigos modos de volta, como Golden Gun, por exemplo, e até a adição de novos modos também, onde existe a especulação de que um novo modo de atacantes na defesa e defensores no ataque esteja chegando também. Enquanto isso, no modo de treino, teremos a nossa terceira pista de testes, onde lá poderemos treinar a nossa mira e coordenação com bonecos de testes intuitivos, e que a gente pode configurá-los de diversas formas. Além de que até os famosos balões do Einlab estarão presentes agora em todas as plataformas para ajudar naquele treino de reação e mira. E eu nem preciso dizer que para a galera do console isso daqui vai ser perfeito, né? E claro, como sempre, podemos esperar por cosméticos novos, como um novo passe de batalha com mais de 100 itens novos, skins de time do Tier 1 ou Tier 2, ou às vezes até dos dois tiers ao mesmo tempo, como aconteceu na Comanda Enforce, pacotes sazonais e skins de mira, e também o novo pacote Elite, que a principal especulação do momento é que seja para Thunderbird. E se de fato isso se concretizar, daí eu confesso que eu não estou entendendo mais nada mesmo. Antigamente, a Ubisoft seguia um padrão para lançar esses Elites novos, e hoje a gente vê que operadores como Kali e Vigil receberam suas Elites bem antes de Castle ou Montanha, por exemplo, que são os vanguardistas lá de 2015, né? Então eu não estou entendendo mais muito bem quais são os critérios para lançar Elite agora, mas eu ainda gostaria de ver mais mecânicas novas relacionadas a skins, como por exemplo a bendita inspeção de arma que a gente pede por anos para dar aquela valorizada nas skins. O Zid de hoje é o game que menos compensa gastar dinheiro com skins, não tem inspeção de arma para ver os detalhes da arma, não tem um mercado para você trocar ou vender skins e faturar uma grana, entende? Sem contar que o nível dos cosméticos está bem abaixo dos outros jogos, repara só a nova coleção do Valorant com o tema Arcade, cara, são três skins em uma só, cada uma inspirada em um game da era 8 e 16 bits, com finalizações para lá de maneiras, e o mais importante, um monte de animação atribuída nas armas, animação de reload diferenciada que a arma desliga quando o pente está fora e depois que você encaixa ela acende de novo. Sério, foi um trabalho lindo que a Riot fez naquele pacote, sinceramente, um nível de qualidade que os elites pelo menos deveriam ter dentro do Rainbow Six. E muito importante lembrar que, essas são apenas as principais novidades confirmadas, porém ainda existem outras novidades prometidas para o ano 8 que podem chegar agora nessa temporada, viu? Gestão de squad te permitindo expulsar jogadores do seu esquadrão e transferir a liderança do esquadrão, modo streamer nos consoles, remapeamento dos botões do controle para a galera até configurar ou inclinar-se em mirar, dependendo, melhorias anti-toxicidade para o game, câmera aérea livre no modo espectador e muito mais. Então fiquem de olho no dia 14 de maio, porque pode ser que nós não tenhamos a maior temporada do Seed, mas com certeza está vindo uma temporada bem importante para a saúde do game vindo aí. Então já aproveita e comenta aí o que você gostaria de ver nessa nova temporada e se você está animado para testar o consulado e o novo operador. Gostou da identidade e do nome dessa nova operação? Acho que tem algum indício do que pode acontecer? Comenta aí as suas primeiras impressões a respeito dessa nova temporada aí abaixo no campo dos comentários, pode ser? Mas ó, esse vídeo vai ficando por aqui, porém pegue e compartilhe com a rapaziada para ajudar no crescimento do canal, pode crer? Eu me chamo Gabriel Sertiqueira e esse foi mais um vídeo completo do canal Sembra para vocês. Espero poder contar com você por aqui no meu próximo vídeo e até mais galera, fiquem com Deus. E aí E aí Tchau, tchau.